Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz neste violino. Bom, eu já fiz a sonorização e diga-se de passagem, a musicista, cara cliente nossa, nos enviou o instrumento para ajuste e agora ele voltou para eu fazer a manutenção periódica. Então, eu fiz toda a limpeza no garniz, polimento, lubrificação das canaletas da pestana, tirei o excesso das cravelhas que estavam saindo, arredondei as pontas, passei o produto adequado, limpei o cavalete que estava sujo de brilho com o alverniz, coloquei uma cunha na corda lá, corrigi a distância de estandarte e aqui também o arco veio junto, onde eu fiz toda a limpeza e fiz toda a inclinação do mesmo, tá bom? Agora nós vamos empacotar bem e enviar de volta. Com essa dúvida, estamos à disposição.